Salve galera do canal, Pedro do canal, cara antigo Já se inscreva aí galera, deixa seu like aí Novos inscritos que chegaram aí no canal, se tiver uma galera boa aí Seja bem-vindo aí, tá bom? Isaías de Oliveira, meu amigão Muito obrigado aí, tá bom? Forte abraço, vamos pra mais um videozão aí galera Hoje é os muriçoca aí, ó Subindo as ladeiras Engolindo caroço Vamos pra mais um videozão, vem com a gente, valeu! O que é o que é o que é? O que é o que é? Engolindo caroço, vem com a gente, vai! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.